O que já é complicado, ficou ainda pior. Acidente bem no meio da Ponte da Amizade, deixa trânsito lento. Foi uma batida envolvendo carro, moto, caminhão e um ônibus. Pensa numa confusão danada lá no meio da ponte, vamos ver. A confusão no meio da Ponte da Amizade, durante o horário de pico, deixou o que já é movimentado ainda mais tumultuado. A fila de caminhão já estava ruim, pensa agora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro que vinha do Paraguai acabou sendo atingido por uma motocicleta. Na tentativa de desviar da moto, a condutora acabou batendo em um caminhão que depois ainda bateu em um ônibus. Mesmo com tantos veículos envolvidos, o único que ficou danificado foi a caminhonete preta, que teve a porta praticamente arrancada. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas o condutor da moto precisou de atendimento. Já que ele ficou com alguns arranhões no braço. No entanto, foi liberado logo em seguida.